E aí gente, beleza? No vídeo eu vou te falar cupom desconto ponto frio. Cupom desconto pra vocês aproveitarem aqui no site do ponto frio. São vários cupons que vão estar na descrição do vídeo. E nesse vídeo eu exemplifico passo a passo pra utilizar o cupom desconto aqui no site do ponto frio utilizando um cupom de exemplo. Mas todos os outros cupons ativos vão estar aí na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar. Se não foi um cupom, tenta o outro porque são vários cupons mesmo. E pra utilizar é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e começa sempre clicando no link da descrição. Além disso, falo que as ofertas estão rolando aqui no site porque às vezes alguma oferta é tão boa que faz com que você economize mais ainda do que com o cupom desconto. Pode ir aqui no próprio folder inicial várias ofertas acontecendo. Tem 50% desconto nas marcas hypadas. Tem aqui 30x sem juros. Com parcelas a partir de R$29,99 em vários produtos hypados. Chá de bebê na promoção com cupom desconto de 30% que vai estar na descrição do vídeo. Tem também entrega no ponto que são especiais de alimentos que você recebe no mesmo dia. Tem os benefícios do cartão do Ponto Frio e várias outras coisas pra você poder economizar e aproveitar muito. É que o aniversário dela é novo, então na compra de um tablet ou notebook você ganha um voucher para resgatar um prêmio. Então é bem legal tá aproveitando aqui no site do Ponto Frio e limpa todas as ofertas com o cupom desconto na descrição do vídeo. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom desconto, promoção, formas de economizar dinheiro. Então não se esqueçam de estar clicando no link do grupo do Telegram pra vocês economizarem muito. E ter vários cupons exclusivos em primeira mão pra não perder tempo de ganhar dinheiro e economizar dinheiro na internet. Então é isso, entrando no grupo do Telegram. Vamos agora seguir aqui pro vídeo de cupom desconto e promoções do site do Ponto Frio. Então aqui na primeira página eu quero falar pra vocês que são essas promoções de voltas aulas com 30% de desconto mais frete graça em diversos produtos. Então nessa página já tem o primeiro cupom de desconto que é o cupom de mochilas. Então pra você usar esse cupom desconto é só você estar clicando no link da descrição do vídeo que vai te trazer pra essa página onde o cupom vai ser ativado, vai ativar o cupom e vai te dar acesso aos produtos elegíveis pra você utilizar o cupom. Lembre-se, qualquer cupom desconto que eu falar aqui nesse vídeo, o link pra utilizar vai estar na descrição do vídeo pra você poder ativar o cupom e estar aproveitando as promoções. Pra usar esse aqui você vai clicar aqui em mochilas, vai estar presente a seleção de mochilas inclusas pra você utilizar o cupom desconto. Você vai estar clicando e seguindo o passo a passo que eu vou mostrar mais pra frente do vídeo pra utilizar o cupom desconto. E se você quiser cupom desconto pra outros produtos sem ser mochila, eu vou estar falando nesse vídeo também outros cupons de desconto pra vários tipos de produtos pra vocês aproveitarem cada vez mais. E descendo aqui da área de aulas, voltas aulas, 30% de desconto, tem também notebooks, acessórios, impressoras, tablets e várias outras coisas pra você estar conferindo as promoções de até 30% de desconto e frete grátis. Se eu clicar aqui em notebook, por exemplo, eu vou aparecer vários notebooks na promoção, 10%, esse aqui 15% de desconto, 15% aqui, 5%, 13%, vários notebooks na promoção pra você aproveitar com os descontos aqui do site do Ponto Frio. Então tem bastante coisa mesmo pra poder aproveitar. Tem aqui perguntas mais frequentes, caso você esteja com dúvidas pra comprar no Ponto Frio, só que é muito fácil mesmo estar aproveitando das promoções, principalmente aqui na categoria de voltas aulas, link na descrição do vídeo pra utilizar o cupom e pra ter acesso às promoções. Lembre-se que dá pra você estar filtrando por idade aqui, se você quer alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, dicionários, pra estar aproveitando muito ou vendo os produtos gerais com até 30% de desconto. Pode estar mudando aqui na página pra estar vendo os melhores avaliados, mais vendidos, popularidade e tal, economizando muito. Pode ver que esse notebook da ASUS tá de R$ 7.000 por R$ 4.000, 14% de desconto, 1,7, com 1TB, 8GB de Amara RAM, 15,6 polegadas. Então um super notebook com muito desconto, você pode ver vários outros descontos aqui pelo link de voltas aulas, muitas promoções mesmo, no site do Ponto Frio. Continuando aqui então pra próxima página que eu quero mostrar pra vocês, é a página com várias promoções e ofertas em várias categorias, inclusive com frete grátis em algumas regiões. Geladeira aqui, relógio, muitos produtos mesmo com muito desconto. Então se você quer até acessar esses produtos com desconto, o link também na descrição do vídeo. E essa outra página aqui é igual a outra com vários descontos e promoções, porém mais voltado pra área de decoração. Você pode estar filtrando por cozinha, sala, escritório, colchões, dormitório, dormitório infantil, e tá conferindo os vários descontos. Se você escolher, por exemplo, escritório, vai estar carregando os produtos da categoria de escritório, e você pode estar aproveitando os descontos. Então tem aqui mesa pra computador, cadeira, várias coisas com muito desconto e frete grátis em várias regiões. É bem legal você estar aproveitando aqui então. Fica mais essa dica que tá rolando no site do Ponto Frio, fora as várias outras dicas e cupons de desconto que tem aqui no site. Continuando aqui, eu queria falar sobre o Cartão Ponto. Sempre falo sobre o Cartão Ponto que muita gente não conhece, e se você gosta de desconto e de benefícios, é interessante você estar sabendo sobre esse cartão, que te dá descontos exclusivos de 15% de desconto na lista exclusiva do cartão, tá? Que é essa lista aqui com diversos produtos, que você tem 15% de desconto, só por estar utilizando o Cartão do Ponto. Tem também parcelamento diferenciado até 24 vezes, meia entrada no cinema, por ser um cartão Itaucard, e também tem o Mastercard Surpreenda. Então você pode acessar vários benefícios por utilizar um cartão com a bandeira Mastercard. Então tem aqui, pra quem não sabe, para ter os benefícios da bandeira Mastercard, só tá entrando aqui no Mastercard Surpreenda, e você pode acessar esses benefícios com o cartão do Ponto. Tem aqui também o aplicativo em que você pode estar gerenciando o cartão, que é o aplicativo do Itaú. Então é bem fácil você estar gerenciando o seu cartão, tá? Pode estar desbloqueando e bloqueando o que quiser, ter a fatura online, aumentar o limite, tem a função do cartão virtual, funciona como carteira digital, e você pode estar tirando as suas dúvidas aqui no site do Ponto Frio. É muito simples, então eu dei essa dica pra vocês, vamos continuar aqui então pra cupom de desconto no site do Ponto Frio. Pra cupom de desconto é muito simples, pra utilizar esses cupons é clicando no link da descrição do vídeo, e vai ajudar pra essa página que é Pegue o Seu Cupom. Lembre-se que o link ele ativa o cupom e está acessando os produtos elegíveis pra você poder utilizar o cupom de desconto. Não esquece de estar clicando aí no link da descrição do vídeo. Pra utilizar o cupom de desconto no site do Ponto Frio é um pouco diferente de outros sites, porque a primeira coisa que você seleciona é a porcentagem de cupom que você quer. A porcentagem de desconto, se você quer de 5%, 10%, 15% ou 20% de desconto. Digamos que eu quero aqui o cupom de 20% de desconto, vou estar clicando aqui e vai aparecer todos os produtos que eu posso estar conseguindo 20% de desconto, com o cupom que eu vou estar mostrando pra vocês. Então tem aqui vários produtos pra eu estar aproveitando os 20% de desconto, os 5%. Se eu voltar aqui pra estar escolhendo outros filtros, eu posso estar filtrando por outra porcentagem de desconto, como por exemplo 10% de desconto. Vai estar aparecendo uma outra seleção de produtos que eu posso estar tendo os 10% de desconto. Então eu vou selecionar algum desses produtos pra estar aproveitando pra vocês, ou a coisa eu volto no vídeo e exemplifico com outro cupom pra eu entender como é fácil. Estou aqui na página do produto, onde eu posso estar vendo mais fotos, é esse produto mesmo que eu quero, posso estar vendo a descrição do produto, as avaliações, características, especificações técnicas, tudo aqui no site. Vê que é esse mesmo que eu quero, vou selecionar a voltagem 110, por exemplo. Está aqui falando que eu consigo 5% de desconto pagando com o Pix, ou 5% pagando com o cartão do ponto. Aí outro benefício que você consegue por utilizar do cartão do ponto. Então é isso, vou estar calculando o meu frete, coloquei um frete pra calcular e eu consigo frete grátis. Então além de eu estar conseguindo o desconto das formas de pagamento, do cupom desconto que eu vou mostrar pra vocês, ainda consigo frete grátis. Vou clicar aqui em comprar então, pra finalizar o meu pedido. Essa voltagem mesmo, vou clicar em sim continuar. E aqui nessa página eu coloco o cupom desconto. Mas antes de colocar o cupom, eu quero pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o gostei, darem o like nesse vídeo. Porque antes de deixar o canal, eu falo cupom desconto, promoção, formas de garantir, formas de economizar dinheiro. Então você quer ficar por dentro de tudo que eu falo na internet, vários cupons de desconto e promoção, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque em alguns vídeos a gente garante cupons exclusivos das primeiras pessoas que assistem. Não deixe aí de estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações e comentando qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo, ou qualquer outro vídeo do canal. Então aqui então eu vou colocar o cupom desconto, você vem aqui em Utilize Cupom para Calcular e vai editar o cupom que é ponto. Cupom ponto, utilizar e pronto, consegui aqui o desconto de R$22,99, que é 10% do valor total do meu produto. Então eu consegui um super desconto, mais o frete grátis e se eu escolher pagar utilizando a forma do Pix ou do Cartão Ponto, consigo mais 5% de desconto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.